Bucky, versão brasileira, dubla vídeo, São Paulo. Mas não importa, não há barreiras, Vou até o fim, um plano misterioso. Agarro o sonho e vou, eu vou procurar, Sigo em frente, é meu destino, não importa o lugar, Coragem que eu terei, nada pode me descer, Eu sou, sem medo de nada. E eu enfrentarei, me derrotarei, Como aquele que for mal, não descansarei, Coragem que eu terei, nada pode me descer, Eu sou, sem medo de nada. E eu enfrentarei. Eu estou aqui na água, Será que alguém pode me acordar, por favor? O que é isso? O que foi isso? Os monstros encrenqueiros, Estão ficando cada vez mais fortes, Eu tenho que ir até lá, Eu vi o décimo segundo, O mundo inteiro e depois eu voltei para cá. Agora tenho certeza, De que a grande criança que estou procurando, Está aqui neste mundo. O que tenho que fazer agora, É mais uma vez tentar encontrá-lo. E é isso que eu vou fazer, Sou o Buck, Sonho em governar o mundo. Você soube que o Spock voltou, Depois de um longo tempo, E mandou um monstro pelos ares ontem. Isso não é demais? Poxa, Eu queria ser Spock, Eu queria conhecer Spock, Eu quero ser uma grande criança. Ah! Ah! Buck, eu acho bom você calar essa sua boca. Vocês são só garotos. E você também é. Por que os GCs são tão importantes? Eles são apenas caçadores de monstros. É? E por acaso você sabe caçar monstros? Não tenha dúvida. Ah! Sabe, vocês podem ter certeza de que eu sei caçar monstros. Mas é que eu... Eu não gasto a minha energia numa coisa tão boba como essa. Por quê? Ah! Posso saber o que vocês dois estão fazendo? Nós dois estávamos lutando. Mas agora eu acho que já acabou. Então, vocês trouxeram seus deveres de casa. O dever era para escreverem sobre o seu futuro, sonhos e esperanças. Entreguem um por um. Você gostaria de ser o primeiro, Buck? Eu nem preciso escrever isso. Hã? A minha ambição é governar o mundo. Eu serei o soberano do décimo segundo mundo. E vocês todos serão os meus escravos. É isso mesmo. Lá vem ele de novo com essa história. É a mesma história de sempre. Ah! Escute aqui, Buck. Eu quero simplesmente saber de seus sonhos, não de sua ambição. Pode sentar agora. Ambição é um sonho também. É verdade, vovó! Finalmente eu vou me encontrar com o Spike. Eu tenho que ir. Tudo bem, por hoje é só. A propósito, alguns monstros encrenqueiros foram vistos pelas vizinhanças. Cuidado com eles quando voltarem para casa. Nós ficaremos bem. O Spike vai nos proteger, professora. Talvez você tenha razão. O Spike está de volta agora. Vocês lembram que número ligar? Se algo acontecer, façam uma ligação na mesma hora. Porque assim, com certeza, a grande criança virá em ajuda a vocês. Sim, senhora! Sejam ilustres como a grande criança. Está bem, pessoal? Grande criança. Grande criança, uma ova. O que foi isso? Oh, não! É um monstro encrenqueiro! Droga! Ele ainda está me procurando. Se alguma coisa acontecer, façam uma ligação na mesma hora. Eu vou ligar. Se sou eu que vou governar o mundo, eu não posso pedir ajuda aos outros. Eu sei me cuidar. Pode vir! Ah! 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 Essa foi por pouco. O Drop costuma jorrar um ácido muito forte quando ele explode. Estou surpreso de um monstro poderoso como esse chegar tão perto da cidade. O veneno do despertar chegou até aqui. Ei! Quem é você? Me diga. Sou o Spike, a grande criança do primeiro mundo. É. Grande criança? Você me parece velho demais para ser uma criança. Mal educado. Ei, o que é essa criatura rosa aqui, hein? Isso doeu muito, sabia? Esse aí é o meu espírito, o Jibaki. E o que eu tenho a ver com isso? Ele explode quando abre as mãos. Então tenha cuidado. Por que não me disse isso antes? Mas por que você não fez a ligação? Você sabe o número, não sabe? Eu não liguei de propósito. Para poder realizar meu sonho. E o meu sonho é dominar o mundo. Então eu não posso utilizar a ajuda de outras pessoas. Eu preciso sempre ser o mais forte. Não ria. Essa foi boa mesmo. Está casuando de mim? Só estou dizendo que devia conhecer os seus limites. Cala a boca! Você vai ver! Você riu de mim. E depois você também riu do meu sonho. Eu daria a minha vida para governar o mundo. E agora você vai levar uma lição por caçoar de mim. Coragem e desespero são dois lados da mesma mulher. Lembre-se disso. Qual é o seu nome? Sou o futuro governante do mundo. Meu nome é Buck. O que foi agora? Pegue isso. É o relógio GC. A prova da grande criança. Buck. A partir de agora você será a grande criança do primeiro mundo. O que? O que você disse? Você acabou de se tornar o meu sucessor. A partir deste momento você será a grande criança. Entendeu? Eu sou a grande criança? Espera aí. Como é que você pode decidir uma coisa tão importante assim tão facilmente? Não foi nada fácil. Eu demorei muito para encontrá-lo, mas finalmente consegui. Adeus, Gibato. A partir de agora, ele cuidará de você. Ei, eu não quero essa coisa estranha. Você não sabe como se trata um espírito. Ei, sai de perto de mim! Ei, eu não quero você, sua coisa esquisita! Sai de mim, anda! Você deve se achar muito esperto, não é mesmo? Agora você vai ver. Não, não. Não! Não! É mesmo, agora você vai ver. comunicar com o espírito quer dizer que ele vai explodir toda vez que nos comunicarmos jibá que só está procurando mostrar o seu amor por você não mostre os dentes ótimo o espírito já ama você é um bom sinal porque você foi me escolher em breve você verá escute buck não importa que tipo de sonho seja se arriscar a sua vida por ele então é verdade somente alguém com uma grande vontade de realizar um sonho pode ser a grande criança existem 12 grandes crianças no 12º mundo incluindo você se deseja governar o mundo seja a melhor grande criança a melhor grande criança você teve o seu sonho realizado então a partir de agora você vai ter que lutar banque é onde você vai vou ao mundo zero não serei mais nem criança e nem adulto o mundo zero os monstros do mundo estão ficando fora de controle o mundo está mudando olha eu não tenho a menor ideia do que você está falando veja você mesmo você tem que agir para tornar o seu sonho realidade espera vê se não abre mais as mãos desse jeito tá legal mas e quanto ao título ele não passou pra mim ai mas que barulho estranho será esse é uma ligação de socorro a partir de agora eu sou uma grande criança muito bem spark se é isso que você quer então é isso que eu vou fazer eu vou fazer eu vou ser a melhor grande criança do mundo faça outra ligação ficaremos bem eu sei que spack virá nos salvar aquei não é o espac então quem é Bucky Ah, então são vocês O que está fazendo aqui? É um relógio grande criança Esse relógio é de verdade Isso é um espírito? Você é a grande criança, não o Spock Spock, fuja logo daqui Vamos embora logo Vão embora Quem foi que cavou esse buraco? Spock, não pode fazer o trabalho da grande criança Vamos, parem de dizer isso Eu sou a grande criança agora Então eu tenho que derrotá-lo Ou então ninguém mais vai fazer isso Eu tenho que conseguir ser o mais forte O rato Pinicone é um monstro que vive no subsolo O seu ataque favorito é rolar E ele não costuma sair do chão Assim que começa a rolar Ele não para Eu tenho que parar com isso Ou então eu não vou conseguir derrotá-lo nunca Ei, corram na minha direção O que vai fazer? Eu vou mudar a direção dele Vou tirar ele de perto de vocês Por acaso sabem por que ele atacou vocês? Eu não sei A gente só estava brincando E ele apareceu aqui Não tentaram mexer com ele Tentaram? Claro que não Nós só estávamos jogando futebol Os monstros do mundo estão ficando fora de controle Vocês dois Fiquem aqui agora Ele os localiza e ataca Escutando suas vibrações no chão Punky? Ei, eu pensei que você não se importasse com os outros E não me importo mesmo Mas eu aceitei o desafio de Spark E vou ser a melhor grande criança do mundo Eu vou derrotar esse monstro Eu não vou ser igual a ele Afinal de contas Eu sou a grande criança É isso aí Por que fez isso? Isso é coisa minha Vê se fica fora, esquisito Toma isso Esquisito Você veio da terra, Bucky Agora vai voltar pra ela Eu venci Eu sou uma grande criança Ei, nada mal, Bucky Você realmente se tornou uma grande criança Ei, Bucky Bucky, você tá legal Ei, Bucky Grande criança A única criança no mundo Que consegue se comunicar Com um espírito, não é mesmo? Ah Bem que eu podia ter derrotado Aquele monstro sozinho Vê se fica fora dos meus assuntos Tá certo Eu fico te devendo essa Obrigado Ei, não fique envergonhado Eu só estava tentando ser um pouco educado Eu vou ser a melhor grande criança Haja o que houver E depois eu vou realizar a minha ambição de governar esse mundo Você vai ver O que? Fala sério? É sim Spak não é mais a grande criança do Primas Espere um pouco aí Mas quem é esse cara? Qual é o título que ele tem? Eu não sei Você sabe? Eu não Então Me diga onde está o Spak agora Eu não sei Nem eu Queria saber que tipo de cara É o sucessor do Spak Já não sei se vou Ser a mesma depois Que abraça você Me sinto envergonhada diante do seu carinho Você olha pra mim Eu olho só pra você As rodas do jardim Também já sabem Eu me calo e caio No mundo inteiro Só quero provar teu amor Não vou olhar pra trás Esse amor que eu sinto não vai acabar Não vai Não vou olhar pra trás O que eu sinto por você é bom demais Não vou Não vou olhar pra trás Esse amor que eu sinto não vai acabar Não vai Não vou olhar pra trás O que eu sinto por você é bom demais Tchau, tchau